Sentimental As músicas que eu vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar E eu sou assim Cantando estas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Música Romântico é sonhar E eu sou assim Cantando estas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Música 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 Música